Histórias para ler na hora de dormir. Ah, que lindo. Que lindo, Raissa. Eu falei quando eu estou lá, dormindo. Ah, antes de dormir, né? Antes de dormir, né? Porque dormindo ninguém lê, né? Porque a vez de cama, ele fica lendo. Fala, Kawai. Kawai está levantando o dedo, esperando a vez. Parabéns, Kawai. Oi, prof. Tudo bem, querido? Só para dar oi, que tu queria? É? Oi, Laura Machado. Eu, prof. É, prof. Laura, meu. Ah, tá. Vicente, já ficou tudo certo. Vamos ver quem está chegando, o senhor Tomás. Fala, Luísa. O que eu quero te falar, eu já tenho faz muito tempo esse livro. É isso que eu quero te falar. Oi, tudo bem, Tomás? 365 atividades. Ah, que legal. É só de pintar ou tem caça-palavras também, né? Tem caça-palavras. Tem um monte de coisa. Que legal. O prof, eu também tenho um livro igual o da Luísa. Deixa eu escrever uma página legal aqui. Oi, Maria Luísa. O prof, eu também tenho um livro igual o da Luísa. Que legal. Que legal, gente. Esse livro é bem legal, ó. Para treinar caça-palavras, bem legal. Mas não tem só isso. Tem muita coisa. Tem outras coisas também, né? Muito bom. E o primeiro jogo do erro. Só que não é esse. Olha! Jogo de sete erros, esse aí? Deixa eu ver. O prof, eu tenho esses livros, mas só que não é esse. É um tipo. Ah, tá. Um tipo desses, né? Então, tá. Muito bom. Vamos começar a nossa aula, que a gente tem uma aulinha só. Passa rápido, né? E nós temos que correr de tarefa, temos que fazer atividade. Se não... Quando a gente ver, já foi, né? Ó, vamos começar. Oi. Quem é que tá falando? Igor, não faz assim, Igor. Quem é que tá falando? A Maitê. Fala, Maitê. É, a Maitê não consegue te ver. Ih, Maitê. O pai disse que tu tava me vendo. Daí tudo bem, né? Agora tu não tá... Eu não tô te vendo e tu não consegue me ver? É. Puxa vida. Oi, Isabela. Eu nunca disse a Maitê. Oi, Pia. Tu consegue ver a Maitê ou o que vai? Eu tenho um tipo. Tu consegue ver ou eu tô só vendo um R lá? Eu tô vendo a Maitê. Quem que tá vendo a Maitê? Quem que tá vendo a Maitê? Agora eu não tô vendo mais, agora eu não tô vendo mais ela. Agora eu não tô vendo mais ela. Mas nem fui eu que desliguei. Não dá pra ligar a minha câmera. Ah, tá. Pois é. Maitê. Maitê? Maitê? Teu microfone tá desligado agora, Maitê. Não fui eu que desliguei. Eu faço o microfone. Gente, não é pra mexer no microfone dos outros, tá? Por favor. Tem gente que tá fazendo isso sem querer. Não é pra fazer. Tá? Cuida. Fala, Kawai. Ô, prof, eu tava vendo antes dela, agora eu não tô vendo mais. Ah, tá. Ó, vou fazer a chamada. Arthur. Vicente. Vicente. Enzo Machado e Enzo Rodrigo não estão. Oi, meninos. Giovana também não está. Oi, Gigi. Oi, Gigi. Igor? Conseguiu, Igor? Desliga o teu, Kawaii. Tudo bem, Igor. Só dá um tchauzinho. Feliz presente. Isabela. Muito bem, Igor. Isabela. Presente. Kawaii. Laura Mewer. Presente. Laura Machado. Presente. Luísa. Olha, Laura tá de chapéu, Laura. Presente. Bonita. Maite. 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 Sim, Maite. O microfone tá... Ah, agora sim. Tá. Maite tá presente. Maia não veio, tá doente. Miguel Rocha não veio. Miguel Taline. Presente. Tá aqui. Raíssa. Ai, que coceira. Presente. Tomás. Coceira onde, Raíssa? No olho? No olho, não pode passar. Presente. Presente. Tomás tá aí. Vicente já foi. Vicente quer. É que eu tô feliz. E o Benjamim que não veio. Tô inventando uma nova forma de dizer presente, né? Tô vendo. Eu tô falando comida. O calcão é presunto. Né, Cauai? E eu vou ao cor de frente. É, o Vicente fala... Vicente presente, né? Muito bem. Fala, Maria Luísa. Não te chamei, né, Maria Luísa? Foi dessa vez, eu falei... Desculpa, Maria. Peraí. Deixa eu botar presença pra Maria. Ah, mas eu botei presença pra ti, Maria. Tá. Ó, gente. Temos que corrigir tarefa. Né? Página 126 do livro grande. Eu já tô, prof. Como é que é 126? Essa aqui, ó. Tem um livro verde e um livro vermelho. Tô mostrando. Mas eu já fiz essa. É tarefa. Nós vamos corrigir. Antes tem duas tarefas pra corrigir. É. Tarefa. A gente vai corrigir, tá? 126 é um, dois, seis. Eu posso achar pra que ficou? Só um pouquinho. Só um pouquinho que tem gente que não conseguiu achar a página ainda, Vicente. É do livro da Martina. Tá grande. 126. Um, dois, seis. Achar? Igor já está na página? Maitê já está na página? Não, eu ainda não consegui pegar o livro. Eu ainda tô procurando ele aqui na internet. Ô, meu Deus. Tem que estar com os materiais sempre na ordem, Luísa. Fala, Arthur. É a página do livro grande? Isso, do livro grande. Essa aqui, Arthur. Essa aqui, ó. Que tem o livro verde e o livro vermelho. Tá vendo? Tá. Professor. Oi, Raíssa. Eu posso falar com a Maitê? Só um pouquinho, Raíssa. Fala rapidinho que eu tenho que ajudar a Luísa. Luísa, que página que tu tá... Conseguiu achar o livro, Luísa? Ainda não. Vamos lá, meu amor. Procura. Tá. Você não tá vendo a Profe, né, Maitê? Oi? Você não tá vendo a Profe, né? Não. Nem a Profe, nem ninguém, Maitê? Nem cá, só eu. Então, é... Oi, Laís. Oi. Oi, Lala. Tudo bem? É, é. Ah. Então, já que você está assistindo as gravações, você vê a Profe, entendeu? Achou, Luísa? Achei. É porque a gaveta grandona tem uma pilha de livros aqui pra mim achar. Então vai, acha a página. Vamos lá. 126. Passa bastante. Passa de três. Vai passando de três páginas. Tipo, A. Passou. Qual é a página? Pronto. 126. A gente vai corrigir. Ó. 126, ó. Um, dois, um, três. O que, Maitê, tem um telefone? Pronto. Oi. Pode desligar meu microfone? Desligar? É, o da... Tu quer que eu desligue teu microfone? Sim. Tá. Oi. Desligado. Deu, Luísa? Não. Eu ainda estou na... É, um, zero, sete. Tá. Vai passando devagar agora. Passa de duas. Eu estou passando de uma. É, vai devagar agora, porque daqui a pouco vai chegar. Oi. Ô, Pronto, você pode ligar e desligar o do Igor? Senão eu vou ter que voltar a ficar com ele nas aulas. Estava tão libertador. Posso, posso. Pode deixar que eu ligo e desligo. Não, eu vou estar clicando aqui, tá? Tá bom. Obrigada. Desligar e ligar o quê? O microfone. Ó, já desliguei. Tá, Igor? Eu ligo e ligo. Eu ligo e desligo teu microfone e fica melhor, tá? Só que ninguém consegue ligar o microfone dos outros, prof. Eu consigo desligar o microfone de vocês. Não, ligar. Ligar? Será que eu não consigo? Deixa eu ver, Dani. Pera aí. Deixa eu ver se... Eu não consigo. Eu já tentei, mas aqui não consigo. A gente consegue desligar, mas agora a gente não consegue ligar. É, Dani. Ligar... Ligar a gente pode. Ligar ou não pode? Ligar ou sim. Ligar ou sim, dá pra fazer. Ah, tá. Mas ele acabou de aprender de uma maneira nova. É que com o mouse não tava rolando. Mas aí eu vi aqui um Ctrl D e aí... Ah, tá. Mas vocês têm mouse assim ou é o mouse do computador? Ah, tá. Ué, que estranho. É só mexer na barra. É uma barrinha que sobe e desce ali, ó. Tem que mexer nela. Entendeu? Mexe nela que ela sobe e desce. Eu achei. Deu, Luísa? Achou? Achei. Outra coisa. Eu tenho tempo pra fazer as notarias. Ai, ai, ai. Ó, gente, vamos corrigir. Enquanto a gente corrige, Luísa, tu vai fazendo, tá? Tá bom? Vamos lá, então, ó. Todo mundo está... Todos estão com o livro na página? Faz assim por aqui. Ó, positivo. Tá bom. Então, vamos lá. Oi. Eu também não fiz a tarefa. Ai, 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 gente. Tem que fazer as tarefas. Quem não fez, faz agora junto com a gente, tá? Eu já fiz as duas. Quem já fez, faz agora, tá bom? Então, eu tenho que fazer. Veja o dinheiro de Claudete, tá? Que a Claudete tem. A Claudete tem. Que dinheiro que ela tem, Raíssa? Fala aí. Ela tem. Dois, dois, um. Dois, dois, um. Então, letra A. Duas cédulas de dois e um real de um. E uma moeda de um. Isso mesmo. Então, ó. Ó quem não fez e quem fez pra corrigir, ó. Letra A. Tá de vermelho. A letra A, tô fazendo de azul, ó. Letra A. Complete. Ela tem, então, quantos? Cinco reais. Tem que escrever o número cinco. Tá? Cinco reais. Inscrever e colocar o número cinco. Ou, como é que a gente escreve cinco reais também? Assim, ó. Cinco vírgula zero zero. Ô, prof, eu li pedi. Ô, prof. Oi. Aquilo meu pedia pra escrever o número cinco e pra fazer o número cinco. Cinco reais. Isso. Isso, é isso aí. É cinco reais. É que já tava escrito reais ali, viu, Vicente? Na primeira linhazinha, tava escrito reais. A palavra reais. Aí, quando não tem a palavra reais, a gente escreve o número cinco vírgula zero zero. Tá? Entendeu? Entendeu, Vicente? Agora, letra B. Contorne o produto que ela pode comprar com essa quantia. O que que ela pode comprar? O caderno? O apontador. O apontador. O apontador. O apontador. Então, circula o apontador. Isso aí. Tá? Tomás e Luísa, circula o apontador, tá? Muito bem. Letra C. Se Claudete, presta atenção. Se a Claudete comprar esse produto, então, por quantos reais ela vai ficar? Um. Um. O apontador custa quatro, né? Ela tem cinco. Então, ela vai ficar com um real. Ó. Um vírgula zero zero. Um realzinho. Tá? Professor. Oi. É que aqui no livro, não sei se dá pra ver, mas nesse eu escrevi real, não é cinco vírgula zero zero. Tá, mas pode escrever assim também, tá? Pode escrever um real. Pode escrever também um real. Também pode, tá, Raíssa? Letra D. Com o dinheiro que a Claudete tem, de quanto ela ainda precisa pra comprar o livro? Oito reais. Quanto custa o livro? Nossa. Um pouquinho, Raíssa. Um pouquinho, gente. Ei, só um pouquinho. Quanto custa o livro vermelho? Seis. Nove reais. Nove reais. Nove reais. Ó. Então, olha como é que a gente... Escuta, gente. Olha como é que a gente faz, ó. Pra saber quanto que ela... Escuta. Escuta, por favor. Olha o que a gente precisa fazer pra saber quantos reais. Ó, Tomás e Luísa. Ó. A Claudete, ela tem cinco reais, tá? O livro custa nove. Então, vamos pensar, ó. Cinco. Ó, cinco ela tem, ó. Seis. Oito reais. Oito. Nove. Quanto que ela precisa? Oito. Quatro. Quatro. Quatro reais. Quem botou oito tá errado. Quem botou oito arruma, não é oito, é quatro. Ó, vou explicar de novo. Vou explicar de novo, ó. Presta atenção. Só sim. Mas quanto? Ela sobrou um real e ela ficou fazendo o quê? Cinco reais de novo? Ó, presta atenção. Né? Eu falei. Não, pensa no dinheiro que ela tem, Igor, ó. Pensa no dinheiro que ela tem, ó. Ela tem cinco reais. Todo mundo coloca aí, ó. Cinco reais numa mão. Vai. Uma mão só, cinco reais, tá? Ela tem cinco reais. O livro vermelho custa nove. Então, a gente vai contar, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. É que eu pensei que ela precisa de... Então, ela precisa de quatro. Ô, prof, eu pensei que era com troco. Só tinha um daí, tinha que fazer daí o outro. Não, não. Se ela não tivesse comprado o apontador. Ela tinha cinco ainda, tá? Tá bom? Então, a resposta da D é quatro, tá? Arrumem aí. Quem errou? Caga. Ó. Quatro. Assim. Ou pode escrever aqui também, ó. Não. Quem botou oito ou outra coisa Escreve Quatro reais, tá? Ô, Miguel Taline Senta direitinho, Miguel Vai te machucar Deu, gente? Gente, escreve aí Pode virar o livro Quem já fez, quem já corrigiu Vamos corrigir agora A outra atividade A outra atividade Vocês tinham que fazer um jogo Daí vocês vão me falar Com quem vocês fizeram E quem que venceu, tá? Tá na página Então vamos lá Ô, Miguel Taline É só virar o livro, não é virar a página Ô, Prof Eu já tô na página Eu só virei pra ver Qual é a outra página Ah, tá Então tá Ó, Luísa e Tomás Escrevam lá, tá? A Luísa e o Tomás Que não jogaram o joguinho E depois vão ter que jogar Com alguém, tá? Que é a tarefa isso A gente tá só corrigindo Tá bom? Então, Miguel Taline Fala pra nós Com quem que tu jogou? Joguei com a minha mãe E deu o empate Deu o empate? Ah, tá Raíssa, com quem te jogou? Eu joguei com o Cláudio Honório Meu pai Quem ganhou? Eu Tá Ah, Kawhi, tu jogou com quem? Joguei com a minha mãe Eu perdi Ela ganhou Ah Vicente Japur, tu jogou com quem? Com o meu pai Eu venci Ele perdeu Ah Laís, tu jogou com quem? Com o meu pai Quem ganhou? Eu Cuidado Cuidado aí Cuidado aí Ah, Maria Luísa Com quem Com quem te jogou? Com quem? Maria Com quem tu jogou? Eu Eu joguei Com a tia Du Quem ganhou? Ela A tia Du ganhou E eu perdi Tá Vai mostrar Com quem tu jogou? Miguel Tu vai te machucar Machucar, Miguel Laura Machado Você não fez, Laura Machado? Não, foi a Maite que não fez Ah, tu não fez, Maite? Então tu tem que jogar com alguém Depois tu Pra depois falar com quem Tu ganhou, tá? Quem ganhou? Tá Eu vou jogar com o Telda aí Isso Laura Machado Com quem tu jogou? Com quem? Travou tua imagem, Laurinha Laura Meure Com quem tu jogou? Joguei com a minha mãe Deu empate Deu empate, tá Arthur Com quem tu jogou, Arthur? Com a minha mãe Quem ganhou? Eu Laura Machado Pode falar É que É que Travou E travou Com quem tu jogou? Eu jogou Com meu pai E eu ganhei Tá Kawai Com quem tu jogou? Eu já disse Ah, tá Desculpa Laís Com quem tu jogou? Já falou, Laís? Já te disse Tá É que vocês mudaram de lugar Aí eu Quando alguém sai E entra Muda as pessoas de lugar Daí a profe se pede Ô, Isabela Com quem tu jogou? Com a mãe? Eu não joguei Eu vou jogar Tá Ô, gente Tarefa tem que fazer, tá Não pode deixar de fazer as tarefas Vicente Kettker Com quem tu jogou? Minha mãe Quem ganhou? Eu Tá Perguntei pra todos? Sim? Com o Igor 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 Com quem você jogou, Igor? Arthur Miguel tá Eu joguei Com quem? Com uma pessoa Quem, Igor? Qual é, Igor? Com o Bruno Com o Bruno? Quem é o Bruno? O Bruno O que você jogou, Igor? Foi o Bruno Seu Ah, é? O Bruno O filho da Mel Ah, amigo do mesmo? Shhh Ele ganhou e eu perdi Ele ganhou e tu perdeu? Tá bom Ó Gente Não foram todos O Arthur E o Miguel O Arthur Ele já falou Raíssa O Altalini O Altalini Eu já perguntei Ele já falou também Tá Isso é verdade Eu fui o primeiro Ah, ah Vou desligar teu microfone, Igor Tá? Desligar eu posso Muito bem Vamos virar a página Agora Ó Virar a página Assim, ó Não é o livro Ó, Kawai Ó Virar a página Assim Tá? Essa atividade Aqui, ó 128 Oi Eu O Tomás Ele tem que fazer Agora com alguém Ou ele faz Depois dela Ele faz depois Tá, Flor? É um jogo, né? É Depois tu joga com ele, tá? Tá Então tá bom A Luísa também Depois joga, tá Luísa? Vira a página Depois joga A Isabela também Tá? Joga depois Vira a página Pra gente fazer essa aqui, tá? Muito bem Mais atividades com dinheiro Vamos escrever a data Hoje é dia 16 Hoje é dia 16 Essa é a página Profe Ô, Profe Qual é? Página 128 Profe Eu já fiz O meu pai Diz que era tarefas Aqui não É? Tudo bem Então você já fez Já fiz data, Profe Já fiz data Profe Uma coisa Ó Ô, Profe Fecha daqui Ó Isso Essa daí Essa aí Ô, Profe Por que tu não projetou Nenhuma coisa hoje? Ah, vou projetar já, já Daí O Tomás vai ajudar É o Tomás É o Tomás hoje É, escreve a data É, escreve a data É, escreve a data Isso É o Tomás Professor, eu posso falar uma coisa? Pode, Raíssa Tá É que Meu pai Eu sou o pai da aula Hã? Profe Acabou a bateria aqui no computador Qual é a folha A página? Vira a página, Luísa Ó Tava naquela lá do jogo 128 agora Isso Vira a página Essa aqui, Luísa Ó Ó Tá Ó Ó Escreve a data, gente Todo mundo escrevendo a data Hoje é dia 16 Vamos lá Já pensaram Escreve a data Escreve a data que eu vou começar a projetar Vamos lá Escrevi faz tempo Eu tô bom A Maitê escreve a data que ela já fez O quê? É que a Maitê que já fez Daí ela escreve a data Não, Maitê Não, eu não preciso Fala, Igor É que É o Igor que quer falar? É a Raíssa O que que é a Raíssa? Eu falei Na última aula Não Eu falei Mãe Eu vou fazer essa página de tarefa Eu falei não Mas ela insistiu E eu acabei fazendo Tudo bem Quem já fez Vai corrigindo daí Tá bom? Tá bem Então tá Ó Vou começar a projetar O Tomás que vai ajudar Ó, rimou Ó Vou começar a projetar E o Tomás que vai ajudar Viu? Fiz uma rima Eu já escrevi a data Vamos Posso começar a projetar? Faz positivo Quem já escreveu a data Se eu posso começar a projetar Positivo Você sabe que eu já escrevi há muito tempo Tá bom Falar menos Vamos falar menos Pra gente conseguir se entender Muito bem Igor já escreveu a data, Igor? Faz positivo aí Se já escreveu Faço positivo Igual o teu computador Positivo Não escreveu ainda Então vamos lá Vamos lá Vamos escrever Bela também já escreveu, Bela? Sim? Então tá Eu estou mostrando que faz tempo Meu sim, você viu? O quê? Ah, já fala Eu falei Oi Eu já fiz a data Mas já fiz a data Ai, ai, ai Tudo bem Vamos Quem já fez Vamos corrigir, tá? Então vamos lá Tomás Prepara aí pra ajudar a prof Ah, nasceu preparado Tá bom Nasceu preparado, então Tá bem, Tomás Muito bom Opa, aqui a gente já corrigiu Aqui a gente já corrigiu Vamos aqui Mais atividades com dinheiro Eu tô vendo Eu tô vendo Tá vendo, Tomás? Maitê não tá vendo, né, Maitê? Maitê? Não Daí tu acompanha aí no teu livro, tá? Então, ó Mais atividades com dinheiro Escreva as quantias E assinale Quem tem mais dinheiro Em cada quadro Se as quantias forem iguais Então marque X nos dois quadrinhos Então vamos ver aqui esse primeiro quadrinho, ó O Beto E a Paula Quanto dinheiro que o Beto tem? Tem Dois reais Dois reais Dois reais Dois Mais dois Dá quatro Mais dois Dá seis Ó Escreve lá, então Tem que escrever Tem que escrever Dois reais Ó Opa Pera aí Tem que escrever o seis, tá? Ih Sumiram com meu lápis Só um pouquinho, Vicente Só um pouquinho Ó Escreve lá Ó Seis Agora aqui, ó Quantos reais a Paula tem, ó Cinco reais Põe cinco Cinco dedinhos numa mão Tá? Cinco dedinhos numa mão E Dois dedinhos na outra Quanto que dá? Sete 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 Muito bem Sete reais Ó Escreve lá Sete Reaga Muito bonitinha Qual? Quem que ganhou? Quem que tem mais? A Paula 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 Então a gente faz um X aqui no quadrinho da Paula Ó Próximo Eu já tô no último Quem já fez, corrige, tá? Eu já fiz o calmaio Então tá Vamos pra próxima, então Tem alguém atrasado? Todo mundo já fez? Todo mundo já fez? Dois Quatro Profe, eu não fiz Eu tô Eu tô Eu tô indo Eu já fiz Então vamos lá Eu não fiz Então vamos, vamos fazer Ó Desliga o microfone Só fica com o microfone Que é a prof te chamar, tá? O Tomás também Pode desligar Se a prof Precisa da tua ajuda Eu te chamo, tá? Tomás Profe, eu já tinha Profe E se der E se der Se der empate A gente A gente marca os dois quadrinhos Eu já A próxima vai dar empate Ai Raíssa Espera, amiga Ó Quem já fez Tudo bem que já fez Mas não fica dando a resposta Porque os amigos têm que pensar pra fazer Tá? Deu? Posso passar pro próximo? Eu já fiz a resposta Posso passar pro próximo? Oi 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 Posso falar? Pode Mas só que tá aqui numa folha Corrige a Peraí Tá aqui numa folha Que é pra corrigir a A tarefa 5 7 128 E a gente tá na 128 Ah, mas tem gente que não fez Então por isso que a Profe tá indo devagarinho, tá? Ô Miguel Taline Deu, gente? Passando pra próxima, então Ó Quem tá atrasado aí Já corrigi Tá tudo certo Ó Quem tá atrasado aí Vamos lá mais rápido Presta atenção pra Profe não ter que ficar esperando muito tempo Ó Vamos lá Pra próxima Ó Quantos reais tem a Ana? Põe lá numa mão 5 dedinhos E na outra 1 dedinho Quantos ela tem? 6 6 E o João? Ele tem 2 reais 2 reais E mais? 6 reais 6 Isso mesmo, ó 2, 3, 4, 5, 6 6 reais também Então Os dois Deu empate A gente marca X nos dois E escreve 6 nos dois Tá? Próxima Podemos ir? Sim Não, não sei A próxima Eu posso dizer qual é? Pode Só espera, tá? Deu, gente? Posso passar pra próxima? Sim Tem alguém atrasado? Então vamos lá Próxima Vicente Ketker Quanto dinheiro o Rui tem? 9 reais Ó 5 Numa mão 9 reais Mais 2 Mais 2 9 reais 9 reais Muito bem E quanto dinheiro a Lúcia tem, Raíssa? Tem 8 reais Ó 2 Lembra que o livro ensinou a gente a contar? 2 3 4 5 6 7 7 8 Que a gente sabe que 2 tem 2 vezes 1 real, né? 8 reais Quem tem mais? Quem tem mais? Arthur, quem tem mais? 9 O 9 O Rui, muito bem Então faz um X lá no Rui, ó Isso mesmo Muito bem Oi Oi Hoje é duas aulas? Hã? Hoje é duas aulas? Uma só Ó Ó Agora vamos aqui, ó Veja as quantias que apareceram na atividade anterior Coloque-as na ordem da menor para a maior Quais quantias que apareceram? Apareceu 6, 7, 8 e 9 Qual é a menor? 6 reais 6 Depois 7 7 reais 7 Vamos fazendo aí, ó Depois 8 reais 8 reais E? 9 9 reais Ui, que 9 gordo Deu? 9 gordo Deu 9, ficou muito feio Foi mesmo Podemos prosseguir? Ou tem alguém atrasado? Podemos ir adiante, gente? Tem alguém que tá fazendo ainda? Fala quem é que não terminou Eu já tô fazendo tudo Eu perguntei quem está fazendo ainda Isabela Então vamos lá, Isabela Mais rapidinho Quem já fez Pode passar pra outra página e escrever a data Tá? Terminei Tá bom Quem já fez, vira o livro e escreve a data Ó Essa aqui agora Tá? Escrevam a data Previ Oi Já escreveu? Também já escrevi Escrevi uma data de vermelho Vamos lá Quem já escreveu vai falando Já escrevi Não, a gente escreveu Isso Vai falando Ops 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 vai escrever aqui, tá? Ops 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 Tô escrevendo Data Tá bom Hoje é dia Dezesseis Do nove Que bonito, hein? Bem pequeno Pois é, tá muito pequeno Tá ficando com o mouse, né? Oi? Tu sabia que a minha câmera ficou gigante? Tô escrevendo com o mouse, né? Agora não tô escrevendo com o mouse A minha câmera ficou gigante É? Sim Na verdade Toda tela no computador Então tá Deu? Vamos lá Lê pra mim, Maite O que que pra fazer? Maite? Ah, obrigada É no número três, né? Isso Fala lá Complete com o valor total em cada item Muito bem Vamos ver o valor total de cada item, ó Olha só Ó Dois reais Bota no dedinho aí Dois reais Dois dedinhos Numa mão Mais cinco reais Mais cinco dedinhos da outra mão Dá quanto? Cinco Vamos contar Sete Sete Mais um Mais um dedinho Oito Oito reais Oito Então vamos escrever ali na linhazinha Mais um é oito Ó Escrever aqui oito Ó Ó Tá? Bonitinho Agora vamos no outro, ó Dois reais Bota os dedinhos aí, ó Dois Mais dois Mais dois Dá quanto Dois reais Seis Ó Vamos de novo, ó Vamos de novo, ó Sabe que... Não, não é sete Peça atenção, ó Dois reais Mais, bota os dedinhos aí na mão, ó Dois 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 Só um pouquinho Só um pouquinho, gente Só um pouquinho, gente Ó Obrefe, é oito É oito de novo Tem gente que tá com dúvida Só um pouquinho, gente Ó Obrefe, é oito Escuta, ó Escuta, ó Dois dedinhos Ó Faz aí com a mão Faz aí com a mão Dois dedinhos Mais dois dedinhos Mais dois dedinhos Conta agora Três Quanto? Seis 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 reais Eu sei, Vicente Mas tinha gente com dúvida Por isso que a prof Esperou pra fazer Contou de novo Entendeu? Muito bem Aqui agora Dois Hã? Não é pra escrever dois É pra escrever o que eu tô escrevendo Oito Seis Agora aqui, ó Um real Foi numa mão Um real Mais um real E na outra mão Cinco dedinhos Quanto que dá? Sete reais Sete reais Sete reais Isso mesmo Então, ó Escreve o número sete Gente, vão fazer junto com a gente Pra não ficar atrasado Faz junto com a prof A prof tá fazendo Dá tempo de vocês fazerem também Então, vocês não já sabem Eu já tô fazendo Isso Muito bem Posso passar pra próxima? Sim Não? Não? É, mas vamos terminar agora Isso aí, tá? Eu tenho uma adição boa Óbvio que eu tenho uma adição bem boa Porque É, tô vendo Tá no Tá no Dá 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 no Então tá Quem não terminou ainda Tem alguém que não terminou? Então vamos seguir Ó, vamos lá então Ó Número quatro Agora Complete com o valor que falta Na nota Pra que se tenha o valor total Ó O valor total é sete Tá? Põe aí Sete dedinhos Todo mundo colocando sete dedinhos Cinco numa mão E dois na outra Tá? Tá bom? Agora Fecha a mão que tem cinco Quantos dedinhos que sobrou? Dois Dois Hã? Dois 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 Então é dois 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 que falta aqui, ó Escrevam lá Dois Eu ponho de que tipo Naquele tipo que vocês já fazem? O que que é, Raíssa? Eu ponho de que tipo É nesse tipo que você fez? Ó, igual o que eu tô fazendo, Raíssa Só copiar Agora a letra B, ó Dois reais Mais uma moeda de um real Que dá cinco E agora? Vamos ver Quanto que tá faltando aqui? Vamos fazer então, ó Põe cinco dedinhos numa mão Tá? Daí baixa Dois dedinhos Baixa mais um dedinho Quantos dedinhos sobraram? Dois 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 de novo Então tá faltando dois aqui, ó Tá? Bom, completando aí Agora na letra C A gente precisa de dez reais Então põe dez dedinhos Ó, as duas mãos cheias A gente já tem cinco Então fecha uma mão Quanto que sobrou? Cinco Cinco reais Cinco reais Então escreve lá, ó Cinco reais Deu? Cinco centeninha Prontinho, terminei Muito bem Vamos lá na outra agora Já vai terminar, tá? Ó Agora A gente precisa de dez reais Então vamos ver A gente só tem Põe lá dez reais As duas mãos cheias, tá? E baixa só um dedinho E agora? Quanto que ficou? Nove Nove Como é que a gente vai escrever isso agora? Ó Vamos escrever assim, então, ó Uma mão cheia dá quanto? Cinco Cinco Uma mão cheia é cinco Cinco dedos a gente tem numa mão Cinco E na outra mão? Quantos a gente tem? Quatro Cinco Não? A gente fechou um dedinho, lembra? Quatro Quatro Existe nota de quatro? Existe nota de quatro? Não 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 pode fazer Não pode fazer Duas notas de dois Mais dois reais Isso Muito bem Duas notas Ó Uma nota de dois E o mais uma nota de dois Isso mesmo Pronto Professora Deu? Professora Oi Eu acho não Oi Oi Eu acho não vai dar pra ficar Já tá acabando a aula? Sim, tá acabando a aula Só quero saber Só quero saber Se já copiaram aqui Todos copiaram Eu já Só um pouquinho Gente Só um pouquinho Raíssa Ninguém sai da aula ainda Só um pouquinho Quem é que não terminou ainda De copiar? Raíssa A Maitê Só que ela não Entendeu Ah, tu não entendeu Maitê Tu não tá conseguindo ver, né? Qual tu não entendeu? É que faltou uma linha pra mim Na de baixo Maitê É que assim, ó No primeiro quadrinho Tu tem que escrever cinco Tá? No segundo quadrinho Tu tem que escrever dois Lá na de baixo Na letra D, tá? E no outro Tu tem que escrever dois Ah, agora eu entendi Tá Obrigada Pronto Tá? Porque já tinha um real Já tinha uma moedinha de um real Pra fazer cinco Tá? Tá Alguém não terminou ainda? Fala pra prof A Raíssa Mas tem uma pergunta Fala, Raíssa A minha pergunta é Eu tô vendo sim Mas é pra colocar aqueles dois cincos? É igualzinho como tá aí, Raíssa Ô, prof Oi Sabe por que eu queria saber Se já tá acabando a aula? Ah Porque só tem seis por cento de bateria Ah, tá Então já vamos voltar aí com vocês Deu aí, gente? Eu preciso saber se alguém não terminou Todos terminaram então, né? Então eu vou voltar aí com vocês, tá? Não, se o meu tablet tá com qualquer bateria É, por isso... Então já vou voltar Ó Igual aqui Escuta aí, Raíssa Essa atividade A minha tá com 36 Escuta Essa atividade aqui de baixo, ó Ó Esse desafio aqui Vocês vão fazer aí com o pai e a mãe, tá? Ó Era pra fazer com os colegas Mas não deu tempo, ó Atividade oral em grupo Descubra com os colegas Como a Ana pode pagar a boneca Usando as notas e moedas Que estão descritas abaixo Ó A bonequinha custa seis reais Ó A Ana tem uma nota E uma moeda Ou ela tem três notas Ou ela tem duas notas E duas moedas Façam aí com o pai e com a mãe E amanhã a gente corrige, tá? Tá bom? Então tá bom Tchau pra vocês Até amanhã Tchau 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 Isabela Tchau Maria Luísa Tchau Raíssa Tchau Tchau Calai Tchau 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 Maria Luísa Tchau Maria Tchau, querida. Tchau, Raíssa. Conseguiu, Raíssa, terminar? Eu consegui, só que eu quero falar uma coisa. Fala. É, você notou que eu tô de uniforme? Eu notei que você tá de uniforme. Tá bem bonita. Ai, também.